No Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus de Nazaré. E tem uns aspectos muito interessantes, subversivos, no nascimento de Jesus. Primeiro, tem uma mulher, Maria, no meio de uma sociedade patriarcal, cheia de violência contra as mulheres. Maria era pobre, vivia na periferia, em um pequeno vilarejo chamado Nazaré. E lá chega o anjo, enviado por Deus, dizendo, Maria, você é feliz, porque você carrega no ventre a esperança, o enviado de Deus para a libertação do povo. Olha que loucura! Os governantes não se lembravam dela, a elite não se lembrava dela, mas Deus visitou essa mulher e empoderou essa mulher lá da periferia. Maria, então, muito feliz e extasiada, canta. Tem lá o canto de Maria, em que ela agradece a Deus por ele ter se lembrado dela e do seu povo, e por ele visitar o povo para libertá-lo da soberba dos poderosos e encher de bens os mais pobres. Que lindo, não é? Mas não somente isso. José e Maria estavam indo para Belém. E no meio do caminho, Maria começou a sentir as dores de parto. Eles não encontraram um lugar adequado para Jesus nascer. Então, depois daquele parto muito difícil e complicado, colocaram Jesus numa manjedoura, local de depósito de alimento para animais. Jesus nasceu na precariedade, precisou de muito cuidado paterno e materno para driblar as injustiças da vida. Mas não somente isso. Três reis magos, olhando para as estrelas, astrólogos, chegaram ao local onde Jesus havia nascido. E ali houve um congraçamento, um encontro, entre religiões diferentes. A religião de José e Maria e Jesus e a religião daqueles magos. Portanto, no nascimento de Jesus, tem diálogo interreligioso. Congraçamento entre religiões diferentes. Mas não somente isso. O rei Heróides, que governava sobre aquele território, ficou sabendo que no meio do povo estava nascendo o enviado de Deus para a sua libertação, a libertação do povo. Heróides, cheios de raiva, sede de vingança, mandou matar todos os meninos até dois anos de idade. Um genocídio operado pelo próprio Estado. José e Maria, então, tiveram que correr. Pegaram o menino Jesus e levaram para a África, para o Egito. Ainda bem que a fronteira não estava fechada. E assim Jesus pôde sobreviver a um genocídio operado pelo Estado. Portanto, quando você for comemorar o Natal, lembrando do nascimento de Jesus, lembre-se do conteúdo disso. Ali tem empoderamento da mulher e da periferia, canto de justiça social, acolhimento à infância, celebração da diversidade e denúncia da violência cometida pelo Estado. Jesus é o Deus que assumiu a humanidade e o grito dos oprimidos para a celebração da diversidade e a prioridade absoluta do amor. Se for lembrar de Jesus, comprometa-se com isso. Feliz Natal!